Música Isaura é uma jovem e bela escrava, de pele branca, filha de uma escrava mulata e de um feitor português. Após a morte da mãe, passa a viver protegida pela senhora da casa, a esposa do comandador Almeida, que dá uma excelente educação a ela. Quando a senhora morre, Leôncio, filho dela e do comandador, insiste em tentar seduzir a escrava e resiste todas as maneiras. Por isso, Isaura foge com o pai para a cidade de Recife, onde ela se apaixona por Álvaro. Mas Leôncio viaja a Recife e consegue trazer a Isaura de volta para a fazenda. Não há dinheiro que pague, nem todo o ouro do mundo, não quero vender minha escrava. Mas isso é um capricho bárbaro, uma maldade. Que seja, posso intercar os meus caprichos, se não ofendo os direitos dos outros. Só o capricho do senhor ofende os meus direitos, e isso eu não posso tolerar. Mas o seu capricho é uma tirania, para não dizer outra coisa. Basta, senhor Álvaro. Se deseja ter uma linda escrava por a mãe, tu procure outra. E compre, porque esta já tem dono. Senhor Leôncio, olha lá como fala. Só quero escrava, não me obrigue a usar meu direito de levar a Isaura à força. Socorro, querem me matar! Aqui estou, senhor. São eles, prendam os doidos. Vai, Zanavá! Não! 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 Dez contos. Logo, logo você capitalista, banqueiro, comendador, barão. Basta, senhor Leôncio. O negócio está resolvido. A escrava está sob o poder de Leôncio. Como sim, os meus dez contos? Creio que não devo mais nada ao senhor. O que é isso? O tempo de Isaura se vivia sempre arrumado. Agora é essa bagunça. Você bem se vê que você não sabe o que é esse serviço. O que é isso agora, Zanavá? Você está com tanta falta do tempo de Isaura. Vai lá e busca ela no quarto escuro e tira ela do tronco. Cai na boca! Um dia você pode parar lá também. Justo eu que não sou fujona. Aí vem, nho-nho. Fica quieta. O que pretende fazer com Isaura? Vou arranjar um marido para ela e lhe dar a carta de liberdade. Mas quem? Ora, quem? Deu pior, meus olhos e meios. Mas que horror! Ele é um monstro. Deixe ela se casar com quem quiser. Aí ela não vai se casar. Vai correndo para Fernambuco se eu quiser me ajudar com aquele maluco. Mas e daí? E daí? É a mesma coisa que você me perguntasse se eu tenho vergonha na cara. Se você soubesse o jeito que ele me ameaçou. O que aconteceu com você, Laura? Laura, o outro me mandou aqui para te cadê uma proposta. Você terá que se casar com o meu pior ou o seu maturão. É verdade, meu pai. Meu carasco me deu duas decisões. Mas não sei qual dela tem a pior. Dizem que sou linda e que tenho a educação de uma riqueza. Mas para quê? Para me dar um tipo de mentão idiota? Eu neguei para isso, Zahra. Se ele tem um bom coração, ele vai te ajudar. Quando sair daqui, você vai ter sua liberdade de volta. E poderá ter uma vida feliz. Zahra, não será tão ruim assim. Ele pode ser feio, mas ele tem um bom coração. Ele te ajudará a passar por essa nova fase. Quando você sair daqui, você será muito feliz. Acredite nisso. Feliz? Como serei feliz? E Álvaro, será que ainda se lembra da bela cativa? Eu não queria te entender mais uma notícia ruim. Mas eu vou querer te entregar essa carta. Estou morta, meu pai. Façam de mim o que quiserem. Não fique assim, Zahra. Ele se casou, mas você tem toda a vida pela frente. Se case com ele e seja livre. Sim, senhora. Ela quer. André, mãe te ama o meu pior. Já que você é sua madrinha, este é o meu presente. Muito obrigada. Isada aceitou se casar com você. Oh, princesa do meu coração. Cuidado. É ele, meu pai. Dar a liberdade a ela, já disse. Oh, não. Eles estavam sendo obrigados a casar com aquele homem. Aquele homem? Carrasco. Oh, meu Deus, que vergonha. Pobre Zahra. Eu me sinto privilegiada. Senhor Alvaro, nunca vai ter o prazer de me ver com ele. Leão, onde você vai? É show isso. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê?